Ai que noite difícil foi essa, meu dente não parava de doer e ainda está doendo até agora, ai que dor insuportável, muito ruim a dor de dente, eu vou ter que chamar mamãe, eu acho que nem vou para a escola com essa dor de dente terrível. Emily, por que você ainda não está pronta para ir à escola, o que aconteceu? Ai mamãe, eu estou com uma dor de dente insuportável, eu nem dormi direito mamãe. Ai Emily, não acredito, então é melhor a gente ir no dentista ver esse dente, eu já falei com você que não é para ficar comendo tantos doces, e também tem que escovar os dentes direito né minha filha, tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia pelo menos, no mínimo. E você come muita besteira. É, fazer o que né, tem que ir no dentista, mas eu vou ligar para a Ana e avisar ela que hoje eu não vou à aula. Oi Ana, então amiga, eu não vou à escola hoje, eu vou ter que ir no dentista, estou com uma dor insuportável aqui no dente né, mas tá bom, depois eu pego a matéria com você, você me fala se o professor passar alguma coisa. Quem será tocando a campainha uma hora dessa? Mas é, melhor eu conferir quem é. Oi tia Laura, tudo bem? Então, estou passando aqui para saber da Emily se ela não vai à escola hoje. Oi Pedrinho, tudo bem? A Emily não vai hoje à escola porque ela está com dor de dente e eu vou levar ela lá no dentista. Ah, tá bom tia, entendi. Ah, eu espero que ela fique melhor. Tá bom, tchau tchau tia. Oi Pedrinho, tudo bem? Oh, cadê a Emily? Ela não vem hoje? Oi Aninha, tudo bem? É, é, é. A Emily não vem hoje não, sabe? Ela está com dor de dente e aí vai no dentista. Ai, é melhor eu marcar aqui uma consulta, né, para a Emily porque esta dor de dente não é nada legal. Então, é melhor eu ligar aqui e marcar. Olá, bom dia. Então, eu gostaria de marcar uma consulta com o dentista porque a minha filha, ela está reclamando muito de dor de dente. Então, eu gostaria, né, se fosse possível, se tem como agendar agora, né, agora pela manhã porque ela está com muita dor. Ah, tá bom. Obrigada, tá? Daqui a pouco já estamos chegando. Filha, já consegui marcar uma consulta com o dentista? Então, você já vai logo se arrumar. Tira esse pijama, né, porque a consulta daqui é uma hora e meia. Então, é melhor a gente adiantar para não perder esta consulta, né, porque a gente tem que ver esse dente seu aí que não para de doer. Então, vai logo se arrumar. Ai, eu não gosto de dentista. Eles usam aqueles aparelhos que ficam fazendo aquela zoada insuportável. Olá, bom dia. Eu sou a Laura. Eu tenho consulta agendada para a minha filha, a Emily, com o dentista. Bom dia. Só aguardar, por favor. O doutor Lucas já vai atender. Ai, mamãe. Tomara que esse doutor não demore, viu? E ele não venha com aqueles equipamentos barulhentos horríveis. Ai, não sei para que eu vim. Não gosto de dentista. Olá, sou o doutor Lucas Lima. Mas me conte, o que aconteceu com essa princesa? Bom, doutor Lucas, a minha filha, ela está falando que está com muitas dores no dente. Se achar, então, vamos conferir tudo o que está se passando com esta princesa. Uma princesa como você tem que ter um sorriso muito lindo e bem cuidado. Então, deixa o doutor Dalco feridinho aí para ver o que está causando esta dor. Ai, doutor Lucas, mas você não vai usar aquele aparelho que faz aquele barulhão não, né? Prometo que não vai doer nada. Pode confiar. Então, tá bom. Já descobri o problema que está causando esta dor. Você está com uma carezinha. Mas essa dor, vou conseguir tirar e você vai ficar com seu sorriso perfeito como uma princesa. Então, não se preocupe. Não vai doer nada. Muito obrigada, doutor Lucas. A dor foi embora. E o melhor ainda, não tenho mais nenhuma care. Isso mesmo, princesa. Agora é só cuidar dos dentes, né? Evitar de comer muitos doces e também escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia, né? Para você ficar com seu sorriso lindo igual da sua mãe. Obrigada pelo elogio. Torriso lindo, a Laura tem. Mó pena que a consulta foi bem rápida, né? Poder conversar um pouco com a Laura. Uma solicitação de amizade? Mas quem é? Ah, Lucas? Ah, é o dentista que atendeu a Emily no outro dia. Ah, vou aceitar. Naquele dia eu fiquei com tanta vergonha naquele elogio que ele me fez. Ué, ele mandou uma mensagem. Ah, agradecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.